Olá galera, Rafa aqui trazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher E galera, vocês se lembram muito bem do último episódio aqui, o que aconteceu maravilhoso né É, pois é, eu vou acabar tomando uma swallowzinha porque a Wolf ainda tem 5 horas, então estamos bem por enquanto Eu só não sei se esses bichos, tá, só o professor é malvado? Parece que sim, ih mano Já deu zika, ih mano, ixi Maria, vamos vir aqui para esse lado aqui Para tentar não acertar nenhum dos bichos né Só sobrou você? Não Agora sim Ah, matei todo mundo Muito bom, tudo para não fazer os bichinhos virarem inimigos né, porque, o que acontece, eles te jogam aqui ó Se você vacila, com certeza você vai querer bater em todo mundo e aí vai acertar os bichinhos E eu não quero isso para mim, então, vamos lá, enfrentar o professor Venha professor Eu quero a sua espada meu filho Depois eu mato os Kyliriri porque não me faz questão matar eles agora né Venha professor Ah, você não vai aguentar, véi Toma essa professor Ih mano O que aconteceu? Todo mundo ficou contra a minha pessoa agora? Bom, eu acho que eu tenho que acabar com o professor primeiro né Então, vamos atacar o professor Não, ataca o professor, idiota Uhul, foi embora o professor Bye bye Você matou o nosso amigo Show mercy Ui Espadada na coluna? Não professor Ih Yeah, mano, o Geralt É, meu filho Ih Ah, o professor sempre faz cagada né Professor, por que você não é gente boa? Ih Ih Eu sei aonde eu caí Cara, é aquela coisa de final de capítulo, se eu não me engano É, é batalha atrás de batalha O professor tá aí, ó Caidinho Tá com a, com a, com a espada no bucho? Ou não? Olha aí Olha aí Olha aí, meu filho Meu Deus Acabou com o professor Tchau, professor Professor foi pro saco, mano Agora eu que vou pro saco agora Meu Deus do céu Ah, meu Deus Tá, cadê o bicho, mano? Por que eu não consigo pegar esse negócio aqui? Bom, só isso não é muita coisa não Ah, mentira que o professor não tem loot É um, é um emprestável mesmo Não presta pra nada Aqui pra trás eu não posso, né? Não Ai, 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 ai Cadê o monster? Monster E agora, pra que lado? Pra cá não posso também, né? Não Bom Só posso um lado, então Hum Se eu tentar enfrentar ele, será que eu consigo, cara? Não sei se eu vou conseguir, não, né? Nossa Não, não consigo Mano, o bicho me deu um hit kill Eu tenho que fugir, então Foge, foge Bom, parando pra pensar Que aquilo lá me mata Provavelmente mata o Queen Leg também, né? Ah, véio Ah 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 Ah! Eu deveria agarrar o Kiki. Se o professor tiver alguma informação valiosa, vai ser... Uhul! Ai, caraca! Eu juro que eu achei que eu ia morrer, cara. Você viu que eu cheguei ali no final? Eu não tinha mais nada, caraca, moleque. Ixi Maria, explodiu tudo. Bom, parece que é a minha saída, né? Parece. Tá tudo tremendo, parece que vai tudo desmoronar. Parece, mas eu não posso largar também tudo isso pra trás, né? Ai, caramba! Não é verdade, cara! Eu ouvi que o Dino... Vai lá, saí no meio das moitas ali. Vixi! Vixi! O que que eu fiz dessa vez? Vixi! Vixi! Hum. No, 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 no. No, 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 no. Um. A skandalous request. But the last wish is a sacred custom. So be it. Bezziu, beziu. What do you wish, Witcher? He has been spirited away. Someone will pay for this. Ai, 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 ai. Olha a Triss. Tá vendo porque que eu gosto da Triss? Porque que eu escolhi a Triss? Porque que eu escolhi ela? Por causa disso, cara. Só que ela me teletransportou agora para um outro lugar aqui que... Ai, 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 ai. Triss. Capítulo 4, galera. Galera, galera. Esse eu sei que é um capítulo bem rapidão. Bem tranquilo. Lá vai eu aparecer aí que nem um loucão agora. Ai, que maravilha. Ai, Sumiu. Não foi culpa minha Caraca, é uma garotinha com uma voz de mulher Bom Não tem nada a perguntar, né Hum Uh, pergunte A população está indo embora Bom, vamos perguntar Que ótimo Tá bom Tá bom Muito bom Muito obrigado, garotinha Você é uma coisinha bonitinha, viu Volta aqui Tem mais alguma coisa? Tem mais uma mulher peladinha ali É a Nayadi Bom, eu estou aqui no altar O Vojod Priest aqui Já está aqui, já Não custa nada vir aqui, né Eu sei que ele vai ser determinante Para eu conseguir uma coisa muito boa Beleza, vamos, né Não custa nada Custa nada Custa nada Muito bom Uma Uma ajoelhada ali Outra aqui Não custa nada, né Vai que a gente ganha alguma coisa por isso Olha lá, tá vendo Olha lá Sim, eu sei disso Isso é uma coisa muito boa, meu querido Tá, ele vai me passar algumas outras coisas Olha lá Tenho que fazer essa missãozinha aí Que vai me render muita coisa boa E agora, borrão Borrão na tela Aquele cuspe negro Porque a mulher está pelada ali Para variar, né Então, vocês já sabem, né Claro Claro Como maravilhoso Eu não tenho dinheiro com o que pagar Mas talvez alguns trinkets Poderam ser útil É um negócio, então Eu deveria te esperar Como eu... Se você escravar o suficiente Droners, ele vai aparecer Para descobrir o problema Lembre-se, os droners Só venturam Onde eu... Eles se juntam na noite Aqui, na terra Se você escravar um bote Você pode chegar na isla Onde você encontrará outros Alguns morrem perto da cidade Muito bom Gostei Já ganhei uma outra missão Ó, temos um altar aqui Vamos no altar Eu acho que vai aparecer uns droners aqui Não Se eu não me engano Aparecia droners Ou é aqui que aparece os droners Acho que não Eu sei que aparece Agora, onde aparece Eu não lembro Aí, ó Maravilha Temos uma... Um baúzinho Olha o que tem dentro desse baú É É Nada demais Beleza Então a gente tem que Falar com o bote Com algum ser humano Que tenha um bote Como é de costume, né Vamos dar uma meditada Eu acho que é saudável Isso Porque eu tenho talent Isso é coisa rápida hoje Vou fazer uma poçãozinha também White Ghoul Como vocês sabem Maravilha Não posso fazer mais nenhuma White Ghoul E posso fazer essa aqui, ó Porque eu peguei o loot do Kili Lili E esse eu não peguei Porque eu não matei Eu não matei o É o Vincent Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Eu não sei se eu deveria pegar o quarto movimento Ou melhorar o que eu já tenho, né Eu acho que eu devo melhorar o que eu já tenho Bom Como eu sei que eu vou precisar mais desses e desses Eu vou fazer agora Eu gostei dessa aqui Pena que eu... Tá, acabou meus pontos Bom Vamos de dia, né Porque como ela falou que a nossa missão é de noite A gente vai agora vasculhar essa região aqui De dia Pra depois ver o que tem de noite, né De dia pra gente não correr risco nenhum E tirar nosso envenenamento E vamos lá pro outro lado lá A menina sumiu, né Eu acho que ela também só aparece de noite Talvez Eu sei que aqui tem vários Weverns Se eu não me engano Se eu não me engano, né Claro Claro, como vocês bem sabem Eu costumo me enganar muito Eu sei que tem Fireplace pra tudo quanto é lado, hein Vamos ver aqui Eu já vi o bot ali, né Vamos ver o que esse cara tem pra falar pra gente E não tem cara nenhum aqui Tá, eu li tudo isso daqui Não li? Já li Isso daqui Ah, isso daqui eu posso tomar Porque já foi Aê Adquiri a mutagem Muito bom É o tal do mutagênico Isso não É não também Não E não Fala, velho homem Muito bom Já posso usar o barco Aqui não tem nada demais mesmo Tá bom, vamos continuar aqui Que eu sei que lá pro outro lado tem outras coisas Vamos ver o que tem nesse baú aqui Muita grana Isso é muito bom Tá, eu sei que aqui pro outro lado do mapa Quer ver o mapa? Não sei se dá pra ver o mapa Não dá pra ver o mapa Eu sei que pra cá tem uma galera do Scoia Hotel Se eu não me engano Claro, se eu não me engano, né Olha lá, é isso mesmo São os elfos Acho que eles não são da Scoia Hotel Mas São elfos Tá, eu vou falar com essa aqui Que me parece a mais importante Ó, boa Beleza, trazer pãozinho Boa 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 Olha lá Xerdã, Xerdã, quando o cara tem nome é porque tem alguma coisa pra acontecer, né? Eu não conheço ele, não. Ih, mano. Eu nem tava preparado pra isso, mas tudo bem. Vamos lá, jogar, né? Ai, eu tô com tanto azar no jogo. Ah, ó, um trio já, hein? Trio de dois. Tá. E ele tem uma dupla. Ó, eu vou botar um. Vamos mandar bala aqui, né? Rezar pra cair mais um, dois, pelo menos. Aê, garoto. Quatro, dois. Ah, é só se ele der muita cagada agora. Cai muito cinco pra ele. Ufa. Ó, parece que eu tô com sorte. Ah, é só falar, ó. Uma duplinha de três, miserável. Ah, e ele já tem duas duplas. Ai, 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 ai. Tá bom. Vamos jogar e rezar pra cair um três. Maroto. Aê, mano, um três e um... Nossa, agora sim eu fiquei bom. Agora tá bom. Ah, de qualquer jeito eu ganho, idiota. Aí. Ganhei. Wonderful. Olha ali, lobos. Lobos. Tá, eu não quero fazer isso agora. Eu vou entrar na... Ó, Elvin Crossman... Esse cara aqui faz alguma... Quer isso? Oi. Não. Cadê a cave que eu vi aqui? A cave? Cave. Não tinha uma cave? Ah, tá aqui, ó. Gostou nada entrar na cave e ver se tem alguma coisa de interessante dentro da cave, é claro, né? Aí, ó, muito bom. Tudo bem que parece que não tem nada, né? É, parece. Tá. Bom, pra cá não tem saída. Pra lá parece que tem alguma coisa. Vamos pra lá. Vamos ver. Tá, não tem saída mesmo. Muito bom, muito bom saber disso, né? Que não tem saída. Se eu não me engano, aqui a gente vai achar o Baringar. De verdade, aqui também não tem saída. Achei esse lugar sensacional, hein? E vocês? Parece uma bruxa. Muito bom, viu, esse lugar. Gostei muito. Vocês estão de parabéns. E agora, o mapa? Não mapa. Não mapa. Sim. Cinco pães. Caramba, hein? Mulherzinha tá com fome, hein? Tá, eu, se eu não me engano, o Baringar tá lá pro outro lado, né? Ele tá aqui pra cá, pro lado direito. Só que, se eu não me engano, pra cá também vai ter os Wyverns. Se eu não me engano, né? Olha lá, tem o Corpse. Como vocês muito bem podem observar ali. Isso só significa uma coisa. Corpos igual Wyverns. Quer ver? Não. Por enquanto, não. Porque é muito bom. Então, eu acho que é pra cá mesmo. A caverna que tá o Baringar. É lá pra lá, ó. Lá onde tá aquele Flander. Vamos lá já falar com o Baringar. Opa. Pô, dois Flanders. Ô, louco. A vida de vocês não cai não, mano? Ai. Então tá bom. Se vocês querem brincar, vão brincar. Se vocês querem brincar, vão brincar, né? Tá vendo? Tomou. Olha que beleza. Eu não podia pegar o loot dele, eu acho. Agora eu posso. Vamos ver o que tem nesse corpo aqui. Só isso aqui. Um peixe. Não me interessa peixe. Se fosse um pão, eu ia querer um pão. Porque eu tô precisando de pão. Aqui, ó. Crypta. Aqui é onde tá o Baringar. Eu só não sei se vai aparecer já. É, vai isso mesmo. Isso mesmo, querido. Aqui, se eu não me engano, não vai ter grande coisa por enquanto. É só um bate-papo mesmo. Ah, tá vendo? Ele me dá uma armadura nova. Vamos pro pau então, né, mano? Nossa. Maravilha, tem que seguir o Baringar. Vai, Baringar. Vai na frente. Tá, isso aqui eu não preciso agora. Tudo pra pegar o loot da menininha aqui, que eu não sei muito bem o que que é. Mas me parece bom. Ih, não posso pegar também. Caraca, eu tô lotado assim? Ih, mano. Pra onde ele foi? Acho que nem interessa muito essa parte, né? Olha, um colar. Será que é o colar? Não sei. Pra cá não tem nada. Tá bom. Pra cá também nada? Nada. Que coisa chata isso daqui. Não tem nada aqui. Só tem um caminho. E eu consegui me perder aqui, meu Deus. Tá, achei já um Baringar. Oi. Tá acelerado, hein, mano? Tá, eu sei que ele tá junto com a Salamandra. Eu sei disso já, tá, meu filho? Pode falar o que você quiser, mas eu sei disso já. Vamos esperar ele... Pô, difícil isso aqui, hein? Desse outro jeito foi bem mais fácil. Ah, por isso, né, mano? Que zoado. Eu tava usando o negócio errado. Ai, que noob. Tá, beleza. Ah, eu queria pegar o sarcópago. Ai, o negócio não deixa a gente... Opa, aqui, ó. Um pedaço da armadura. Ó, é bem forte esse negocinho. Mas eu não vou pegar, não. Eu vou aqui no sarcófago, que me parece melhor. Tá, não tem nada demais no sarcófago. E no corpo mutilado. Depois eu vou ter que ver isso. Vamos bater em todo mundo, o que é muito mais prático isso aqui, né? Você já foi difícil, meu filho. O barengar tá me atrapalhando, o barengar. O barengar tá me atrapalhando. O barengar, você tá me atrapalhando, mano. Fala logo o que você tem pra falar. Que eu tô ficando nervoso. Se eu não me engano, era só isso mesmo. É só pra mostrar o pedaço da armadura. Que eu vou acabar arranjando mais pra frente mais pedaços de armadura. Eu quase morri nessa batalha, hein? Vamos ver no corpo. Um anel. Isso aqui, peixinho. Não vou pegar peixinho por enquanto, não. Peguei tudo que tinha pra pegar aqui no sarcófago, né? Peguei. O machadão, pelo visto, não me interessa e nem um pouco. O barengar agora vai ficar aqui no começo da cave, se eu não me engano. Que é pra eu ficar podendo trocar ideia com ele. É, eu não lembro agora. Ele vai ficar na entrada mesmo, é verdade. Ele vai ficar lá fora. Isso aqui, não posso pegar. Eu já deveria ter me esquecido. Não poderia ter me esquecido disso. Ah, esse aqui é um negócio que eu joguei fora. Olha aí, quanta coisa. Eu quase subi de level. É, olha o barengar aí. Onde você vai, meu filho? É, ele vai ficar perto da Fireplay, se eu não me engano. É, é isso mesmo. Nós podemos falar pelo fogo. Nós podemos falar pelo fogo. Ai, barengar, barengar. Bom, galera, eu vou passar pra noite já e depois a gente vai dar porrada nos bichos de noite, porque a gente viu que tudo é de noite. Então, se tudo é de noite, nada é de dia. Ai, ai, que maravilha. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu o episódio de hoje, deixa um like, comente e compartilhe. Coloca os vídeos nos favoritos. E até o próximo episódio de The Witcher. Um abraço. Fui!